Só com as notas, só com as notas, só com as notas, fazendo as notas O portal tá de chamas, deixei com a gelomba mais do que no plazo Show sold out, enriqueci minha cota no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa bitch não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu hooli Up the smoke, só balão Pede a pose, sou esse é fã Jogo e no meu double cup, bebe nego Eu me joguei na rua, me pede foi cedo Entra na rua, diz que minha fã